Olá gente linda, eu sou Maria Paulino, hoje eu estou aqui para responder mais um desafio e esse desafio é transformar resíduos orgânicos em adubo orgânico e a origem desse desafio é do canal Vá Orgânicos e eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço, eu estou aprendendo ainda, não sei fazer, nunca fiz antes nesse tipo de adubo, estou aprendendo com a Valda Glace do canal Vá Orgânico e ela me convidou para mostrar como é que eu faço e eu estou aprendendo com ela, vou mostrar aqui para vocês. Hoje está nublado aqui, ó, joazeiro, está assim como que vai chover, eu estou juntando os resíduos, tanto de cenoura, beterraba, os orgânicos, casca de ovo, pó de café, tudo eu junto e coloco aqui de um lado nesse balde. Está um pouco molhado porque eu não boto para secar não, do jeito que eu vou pegando, eu vou jogando aí dentro e cubro com areia. Se eu tiver errada, é, alguém me corrija, né, o Valda Glace me corrija e me ensina a fazer direitinho. Vou mostrar aqui para vocês. aqui eu vou colocar casca de ovo, que já tem, porque está assim molhada, que é como eu já expliquei, né, porque eu coloco tudo aí dentro, de um lado e eu vou mostrar aqui eu colocando agora um pouquinho que eu já juntei de hoje. Casca de banana, laranja também, e junto com pó de café também, ó, casca de ovo. junto com tudo isso aqui, ó, e aí eu cubro. Já tem aqui, ó, é, alguns que já foram decompostos, ó. Aqui já tem muita mistura, eu boto assim de um lado, mas às vezes eu venho aqui e misturo. Então é daqui que eu tiro, é para colocar nas minhas plantinhas. Quando eu venho da próxima vez colocar, ó, eu boto do outro lado, aqui, ó, mais resíduo aqui, ó, que já foram, ó, casca de ovo, já estão se desmanchando. Aqui eu cubro, casca de cebola. É claro que quando eu tô fazendo, que eu tô com a mão desocupada, né, fica mais, mais perfeito. E aqui embaixo, e aqui embaixo tem uns baldes, que tem areia dentro. Então, depois eu cubro com areia seca também, e assim eu vou fazendo, né, o adubo para minhas plantinhas aqui, ó. Cobri, gente, fica cobertinho assim. Eu quero convidar a Suzete, do canal Suzy Romualdo, para cumprir esse desafio. E também você que está vendo este vídeo agora, se você sentir vontade também, responda, né. E eu vou deixar aqui o link do canal de Valdeglace e também da Suzy Romualdo. Então, passem lá, assistam os vídeos e se gostar, se inscrevam nos canais, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo e fiquem com Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará.